Música Da minha corpo e para entender o céu E toda a terra, todo o mar e a terra serão Para entender nações E em mim irá o desejo das nações Eu enxerei, assim este lugar Com minha glória, enxerei este lugar Jesus, Senhor, do deserto Jesus, Senhor Já é a prata que deu o ouro Assim diz o Senhor E a glória desta casa em mim receberá A glória da primeira Neste lugar, enxerei a minha palma Eu enxerei, assim este lugar Com minha glória, enxerei este lugar Jesus, Senhor, do deserto Jesus, Senhor, do deserto Assim este lugar Com minha glória, enxerei este lugar Jesus, Senhor, do deserto Jesus, Senhor Jesus, Senhor, do deserto Jesus, Senhor, do deserto